Música Trabalhar pra que? Trabalhar pra que? Se lá no escritório Meus amigos só querem beber Oi, trabalhar Trabalhar pra que? Trabalhar pra que? Se lá no escritório Meus amigos só querem beber Fica de frente pro mar Bem na curva da jurema Lá onde eu vou trabalhar Todo dia entra em cena Sardinha frita Caranguejo mexilhão Peroa bem temperado E batida de limão Tá muito bom Cerveja gelada É o remédio que o doutor Receitou que eu tomasse Lá no pinguim pescador Oi, trabalhar Trabalhar pra que? Trabalhar pra que? Trabalhar pra que? Se lá no escritório Se lá no escritório Meus amigos só querem beber Alô, Roger Trabalhar pra que? Eu bebo a saideira Eu bebo a saideira Porque ninguém é de ferro E o chope é de primeira Trabalhar Trabalhar pra que? Pra que? Pra que? Trabalhar pra que? Se lá no escritório Meus amigos só querem beber Saúde Como é o nome? Como o Aldo Mas está tudo bem Pouco tempo estará de volta Ao nosso convite Estamos aqui nos preparando Pra degustar Um galopé Estamos aqui Vou falar um pouquinho Aqui estão os caras mais inteligentes Do Brasil e de Vitória Porque eles vêm comemorar Não fica dentro de casa Como babão Aí estão com saúde Estão com alegria Felicidade É isso aí É o depoimento do nosso amigo Que vive lá na América do Norte Aqui pra vocês Perceberem Está aqui o Roberto Que preparou A nossa iguaria E os amigos aí Começando a A recolher a degustação Para o estômago E a Cleo lá Olha pra cá a Cleo A Cleo é o suporte aí De Nossa aí Nós estamos Parabéns pro Nelson Estamos registrando aqui O aniversário de Nelson Antecipado Pelo presente que ele nos deu Que afinal de contas Nós queríamos te dar o presente a ele Mas nós só vamos cantar o parabéns pra ele Muito bem Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Se no meu escritório Meus amigos só querem beber De frente pro mar Vem na curva da dilema Existe um bar Onde a vida é um poema Vem na curva da dilema Vem na curva da dilema Vem na curva da dilema E eu não sei o que é um poema E eu não sei o que é um poema Se no meu escritório Se no meu escritório Meus amigos só querem beber De noite a lua Brilha em canto os namorados Eu sou da rua O meu vício é sem pecado Um abraço amigo Só faz bem pro coração Um arroz com polvo E um sope gelado Lá no alemão Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Se no meu escritório Meus amigos só querem beber Trabalhar pra quem? Trabalhar pra quem? Se no meu escritório Meus amigos só querem beber